Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo o lançamento da TVS Apache RTR 310. Coloca a imagem aí, produção. Preço inicial, 2.42.990 rupias indiana. 3 grafismo, Arsenal Black, Fury Yellow e Sepag Blue. Vamos fazer dois pedidinhos. Compartilhar o vídeo com o amigo que gosta de moto. Deixar um like caso goste do vídeo. O motoricicleta ficou lindíssimo. Vamos falar do motor. Um motor de 312,2 cm³, com 4 tempos, 1 cilindro, um DOHC com 4 válvulas, refrigeração líquida. Despertando 35,6 cv a 9.700 rpm. 28,7 Nm a 6.550 rpm. Caixa de câmbio de 6 velocidade. Embreagem deslizante. Kick shift bidirecional. Completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Faz de 0 a 100 em 7,19 segundos. Compõe também o acelerador eletrônico. Motocicleta possui 5 módulos de condução. Urbano, urbano sobre chuva, rai, track e esporte. Aí está um tanque esculpido muito bonito. Vamos falar que ela possui um IMU de 6 eixos. O que é um IMU? Uma unidade de medição inercial. O que compõe? Um ABS de dois canais. O ABS de curva com inclinação. Um TCS, sistema de controle de tração. Um sistema de controle de estabilidade lateral. Controle de elevação da roda dianteira. E controle da elevação da roda traseira. Moto full LED com 3 intensidades de luminosidade. No farol e na lanterna traseira. Ou seja, a moto é full LED e ainda tem intensidade de luminosidade. Vamos ver um painelzinho colorido que administra todos os recursos dessa motocicleta. Tem conectividade com celular e um programa próprio. Smart X Connect. Aí está. Colorido e de 5 polegadas. Bonito? Não. Muito lindo mesmo. Para gerenciar todos os recursos, inclusive aquele IMU e os controles que eu falei de condução dessa motocicleta. Vamos ver uma suspensão dianteira invertida. Pneu dianteira. Um 17017. Calçada numa roda de liga leve. Freio a disco de 300 milímetros. Aí vemos um banquinho de partido. Muito bonito o estofamento. Aí está a suspensão dianteira invertida. Com as bengalas douradas que eu falei. Vamos falar agora da suspensão traseira. Um amortecedor da caiaba com regulagem. Pneu traseiro. Um 1506017. Calçado numa roda de liga leve. Um freio a disco de 240 milímetros. Vamos ver o grafismo. Amarelo com cinza. E o cinza com preto. Ou melhor. Cinza com preto. E cinza com amarelo. Essas são as últimas imagens dessa linda motocicleta. E nós vamos fazer aqueles pedidinhos de sempre. Deixar um like. Deixar um comentário. Se inscrever no canal que fortalece. E do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.